Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Acabou? Acabou já? É. Vocês não gostaram? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, Lagartixa. Lagartixa não, Lagartixa é o outro aqui. Então, perguntar aqui, peraí, segura as piadas aí, peraí. 3, 2, 1, olhos abertos. Perfeito, tranquilo, tranquilo. Eu acho que isso é muito bom. Você não acha a música quando toca? Não. Não gosto. Não gosta da música? Qual tipo de música que você gosta? Nenhuma. Nenhuma. Cadê seu marido? Levanta a mão, por favor. Ela não gosta de nenhuma? O que ela mais gosta? Comida, por exemplo. Sertanejo. Não, mentira, tá doido. Sertanejo é um ritmo tão bom, que tocou aqui hoje. Horrível, Sertanejo. Sertanejo é bom, né? É, muito, muito bom. Não, tá por fora. Modinha. Não, mas, que nem, por exemplo, que time você torce? Palmeiras. Palmeiras. Mas o Palmeiras é um bom time. Mais ou menos, né? Tá meio ruim agora, né? Tá meio ruim agora? Tá meio ruim. Porque o São Paulo, o São Paulo, por exemplo, é um bom time. Também não, nossa. Mas? Com certeza. Claro, o Corinthians. É, tá bom. Tá, tá bom. O que aconteceu? Você sentiu vontade de dançar? Pensou. É, normal, né? E vai ficando mais forte essa vontade. É, o lagartiste é complicado. Vamos lá. O que foi? O que foi? O que foi? É, lembrei de uma piada. Lembrei de uma piada. Vai, conta aqui de novo. Vai, vamos lá. Pode. Pode, lógico. Aí, uma salva de palmas. Não dá uma piada. Pode. Boa noite, boa noite. É legal essa piada, né? É. É assim, o chá e o café estavam conversando, né? Aí, o café falou assim, ó, me larga. Aí, o café falou... Eu não consigo lembrar. Falou o que? O que que é? Você não consegue? Eu não consigo. Não consigo lembrar o final? É, como que é? É, eu não sei. O chá falou o que? O chá falou o que? O chá falou, me larga. Aí, o café... Aí, o café, ele... Eu não lembro. A hora de palmas. Obrigado. Obrigado. Legal a piada dele? O chá falou, me larga. Óbvio, óbvio. Óbvio, óbvio. Peraí. Ô, Jorge, o que aconteceu? Não é o meu nome. É qual que é? Desculpa. Lagartixa. Ah. Pode de novo? Saideira, vai. Vai, saideira, então. Saideira. A última. Aí, pessoal, tudo bem? Eu vou contar outro. Tá. A cháideira. Por que que o... Eu não lembro. Por que que o... O Tiaguinho... Ai, meu Deus. Por que que o Tiaguinho foi pra igreja? Eu não sei. Eu não lembro. Eu não consigo lembrar. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas desculpa. Desculpa. Oi? Vocês convocaram mais alienígenas que o normal? Mas quem? Alienígena. Alienígena. Não, ele tá aparecendo? Um pouco. Um pouco, né? O que que é? Eu não conheço ser humano chamado... Conhecer o alienígena. Tixa. O Tixa? O Tixa não conheci. Mas qual que é o nome principal dele? Lagartixa? É, isso aí, né? Eu não quero, mas... Não, não, não tem. Não precisa mais. Não precisa, André. Vamos, deixa pra lá. Vamos lá. É, isso aí. Olhem pra mim, inspirem. Isso bem... Feche os olhos. Durmo. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo.